Desde que os humanos se lembram, travamos uma longa guerra contra criaturas chamadas Onis. Por esse motivo, desde muito cedo, crianças são treinadas para se tornar caçadores de Onis. Sejam todos bem-vindos a Demon Slayer Minecraft. Eu tenho que ficar mais forte por eles, e assim vira um Hashira. Bora lá, incendeia o seu coração em chamas! Beleza, então essa é a hora de você receber o meu poder total. Ei, ei, ei! Não esquece de mim, hein? Tô chegando! Vocês estão bem encrencados. É, galera, eu acho que estamos encrencados. É, tão cercando a gente. É por isso que eu não fecho com vocês. Sentiram minha falta? Tos inúteis. Com vocês, Demon Slayer. Bom, então acho que hoje é o dia que começa a minha jornada em busca de me tornar o Hashira mais forte de todos. Ô, 1007! Eita! Ah, por que você tá segurando o humano na sua mão, cara? Eu achei ele da floresta, velho. Eu vi até de oferecer ele, sei que é pra você. Nossa, cara, não. Velho, eu não quero esse daqui, não. Sete perto de mim, mano. Não, já sei, já sei. Presta aqui, vamos fazer algo digno pra ele? Bora, mas o que é? Assim, ó. Calma aí. Ó, todo mundo tem que ter um final digno, né, cara? Ah, boa, mano. Calma aí. Aqui, ó. Acaba assim, ó. Ó, assim e já era, ó. Tampa aí. É, só tem dois. E agora? Calma aí, deixa eu pegar mais dois aqui. Deixa eu pegar mais dois aqui. Peguei, peguei, peguei. Pegou, pegou. Olha aqui, ó. Fecha aí. Aí, ó. Pronto. Pronto. Ó, que ele tem o final digno, é, o Hashir? Isso aí, mano. É, pobre Jubileuson. Então o nome dele é Jubileuson, cara? Mas aí, meu mano, eu acabei de chegar aqui no mundo. Eu quero me tornar o Hashirá mais forte. Tenho que ficar mais forte. E você já tá acostumado, né? Olha só a sua máscara aí. Mano, eu nasci nesse mundo. É verdade, né, mano? Ó aqui, eu tô até com o machadinho nas costas já. Pra mim não mostra o machadinho, mano. Me perdoe, cara. É bom. Ah, então tá aqui, ó. Ah, tá. Agora você tá com o famoso machadão, né? O famoso, né? Toma aqui de presente que você não precisa fazer, ó. Toma aí, ó. Que isso? Valeu, cara. Muito obrigado. De nada. Agora eu vou seguir no meu caminho ali, velho. Porque tem uma mansão ali, velho. Oh, deve ter coisa boa lá dentro. É verdade, mano. Boa sorte, Herbert. Cuidado pra não encontrar com nenhum Oni. Obrigado, obrigado. Você também. A primeira pessoa que eu encontrei aqui no servidor, galera, foi o Herbert The Game. Ainda bem que ele me deu aqui essa picareta, porque pode ser muito útil. Mas como aqui na frente já tem uma vila NPC, eu acho que eu vou tentar explorar essa vila e pegar o máximo de alimento possível. Porque eu sei que isso vai ser bem útil. Então só falta encontrar Feno. E já deve ter pessoas que passou por aqui também, galera. Só espero que não seja Oni, cara. Eu quero encontrar com nenhum Oni ainda. Eu não tenho nenhuma espada. Eu não tenho nada pra me defender, cara. Se eu encontrar com um Oni agora, com certeza vai ser algo ruim pra mim. E aqui na frente eu acabei de encontrar pelo menos um pouquinho de Feno, galera. Então vamos aqui pegar aqui um pouquinho de Feno, né. Eu também vou deixar um pouco pro próximo que passar. Não, vou pegar tudo. E vou fazer alguns pães pra ter meu primeiro alimento. Antes de tudo, rapaziada, eu quero falar pra vocês que eu não tenho nada desse mundo. Eu não tenho espada e nem nada. E o meu primeiro objetivo aqui vai ser eu me tornar um Slayer. Pra eu me tornar um Slayer, que no caso é um caçador de Oni, eu preciso tá derrotando um Oni. Então como eu sei que eu vou precisar derrotar um Oni, eu já vou vir aqui pegar um pouquinho de pedra pra fazer a minha primeira espada, rapaziada. Agora que eu já tenho uma espada, eu não tô mais tão fraco assim. Porém ainda tá de dia. Ou seja, não vai nascer nenhum Oni. Então vai ser bom eu treinar aqui um pouco o corte da minha espada com alguns mobs aqui. Dá até dó, mas infelizmente eu tenho que derrotar essas vaquinhas. E eu também tenho o objetivo de encontrar uma caverna pra tá fazendo pelo menos um peitoral. Talvez isso daqui possa ser o início de uma caverna. Bom, eu tenho zumbi, então acho que já é o início de uma caverna, rapaziada. E já tem ferro também. Caraca, então eu acho que eu vou conseguir tá fazendo pelo menos um peitoral aqui nessa caverna. O problema é que eu não tenho nenhuma madeira, né? Como o Herbity já me deu a picareta, eu esqueci de pegar madeira. Então eu vou aproveitar e vou pegar agora. Rapaziada, começou a chover, cara. E isso daqui pode ser um pouco perigoso. Até porque na chuva, nasce Oni. Então eu vou tentar pegar rapidinho esses ferros, mano. Pra já tá fazendo o peitoral. Consegui os oito ferros aqui. E agora é só tá esquentando pra tá fazendo o meu peitoral, rapaziada. Tudo tá indo como planejado. Agora é só tá fazendo aqui o meu peitoral. E eu acho que eu estou pronto pra caçar a Oni, rapaziada. Caraca, na real eu tô com muito medo, mas espero que dê certo. Galera, eu acho que eu sou azarado, mano. Eu ia sair pra caçar a Oni e a chuva simplesmente parou e ainda tá de dia. Na real, o sol tá quase se pondo. Então eu vou ter que esperar só mais um pouquinho pra começar a nascer Oni. E durante a noite, cara, isso daqui vai ficar muito difícil de sobreviver, velho. Vai ficar muito difícil de sobreviver. Mas eu tenho fé nas minhas habilidades. A única coisa que eu não tenho muita fé é que eu tô vendo uma cabeça laranja ali. Eu acho que é melhor investigar. Ah, espero que eu... Nossa senhora, eu quase fui de ralo. Que susto! Me perdoa, mano. É que tipo, eu uso a camiseta do Homem-Aranha, então eu achei que por esse motivo eu poderia pular de uma altura alta, tá ligado? Você vai cair, você vai despencar aqui, fica todo estrelado na calçada aí. Não vou te salvar, não. Ô, mano, me perdoe. Então, você tá... Caraca, você tem um olho muito bonito, Golden? É porque, tipo assim, eu sou da família do Tom, mano. Você é da família de um Oni, cara? É, é. Antes dele virar Oni. Calma aí. Calma aí. Ah, tá, tá, tá. Então tá explicado, tá explicado. Tanto que eu já até ganhei uns efeitos aqui, ó. Não sei se você tá vendo aí, ó. Quando fala de Oni, o que acontece, né? Ô, ô, calma aí, calma aí. Você é espada ou não? É, pera. Não, eu tô vendo. Você é humano, dá pra ver, dá pra ver. Eu sou muito lerdo, mano. Eu fui ver só depois. Mano, não, dá pra ver que você é humano. Ó, aqui em cima já tá de noite, cara. Eu tô vendo que você não tem armadura, mas você tá numa caverna. Se eu fosse você, eu já pegaria uma armadura e saia pra caçar, mano. Porque eu sou doido, eu vou sair pra caça, cara. Eu já vou pegar aqui, filho. Eu peguei as pedrinhas, não necessariamente pra me queimar esses airinhos e fazer uma armadura. Ah, pode crer, mano. Bom, Golden, boa sorte. E fique longe de qualquer coisa que possa te transformar em Oni, cara. Não tem como, né? Eu vou matar eles como? Não, é verdade. Mas não se transforma em Oni, cara. Senão eu vou ter que te caçar, velho. Eu vou me tornar o maior Hashira desse negócio. Vou ser o mais forte. O maior Hashira? É, eu vou ser o mais forte. Ah, então vejo que eu vou ter um rival. Bom, Golden, vai ser legal ficar forte junto com você. Bom, rapaziada, o Golden é muito títico, cara. Curti, trocar ideia com ele. Curti. Tá, mas agora eu não posso parar de enrolação. Vou aproveitar que já está de noite e eu preciso ir atrás de alguns Onis, cara. Só que eu tenho que tomar cuidado. Ih, tá. Eu tenho que achar algum Oni que não seja tão poderoso, rapaziada. Tenho que achar algum Oni que seja mais tranquilo. Porque derrotando apenas um Oni, eu já consigo me tornar um Slayer. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas pelo fato daqui ter vários caçadores de Onis, os Onis não estão ficando muito tempo por aqui não, rapaziada. Eles estão sendo derrotados bem rápido. Mas eu vou tentar achar algum. Olha o que é isso, mano. Rimijima Guilmei aqui na minha frente, cara. Poxa, eu falei o nome dele errado, mano. Me perdoe, faz muito tempo com os nossos esqueletos. Mas vamos voltar aqui na parte que a gente caça Oni, cara. Eu estou vendo, rapaziada. Ali na frente tem Oni, cara. Eu acho que vai ser o primeiro que eu vou enfrentar na minha vida. Vou falar que nem o Bob Esponja. Estou pronto. Vamos lá, vai. Espero que eu consiga derrotar. Ali tem um mais forte. Opa. Ai, tá. Nossa, ele tem 40 de vida, galera. Ele tem 40 de vida, mas eu acho que eu consigo derrotar, cara. O problema é se o outro vem pra cima. Esse daqui é fraco, então eu acho que dá pra derrotar. Beleza? Mas ainda bem que eu treinei o corte com a espada, galera. Olha isso. Ai, ele tirou sangue de mim. Vamos, ele tá com 20 de vida. Dá pra derrotar. Dá pra derrotar, galera. Dá pra derrotar. Vamos. Nossa. Vai, só mais um corte. Consegui. Consegui. Que isso? Foi quase. Olha a minha vida. Foi quase, cara. Mas eu consegui me tornar um caçador de Oni, mano. Tanto que eu ganhei até uma armadura nova que eu vou estar usando aqui. E também ganhei a minha Nishirin. Eu quero ver qual vai ser, galera. Ai, ai, ai. Ai, peraí. Eu desafio vocês que estão assistindo esse vídeo a comentar qual vai ser a minha Nishirin, mano. Quem acertar, eu vou estar deixando o coração. E eu também ganhei esse pássaro aqui que vai me ajudar durante as minhas jornadas. Ele vai me passar a missão. Tá, mas eu quero ver... Windy! Se eu não me engano, Windy é vento. Então quer dizer que a minha respiração é do vento, galera. Ah, eu quero estar testando. Eu quero estar testando. Oxi, o que é isso? Eu não sabia agora que o Oni tinha o poder de teletransportar, né? Eu acho que esse Oni treinou com o Goku. Tá, mas eu quero estar enfrentando... Ai, aquele dali é problema, galera. Aquele dali é problema, mas será que eu consigo? Vamos ver. Ih, toma. Ai, eu acho que dá. Eu acho que dá. Não dá, não. Vai ser difícil, mas eu acho que dá, na real. Ó, tô regenerando. Ai, que isso? Que isso? Calma, galera. Eu vou ter que regenerar tudo. Vou ter que regenerar tudo. Tô com pouca vida. Ai, tá. Eu vou chegar perto da Shinobu. Shinobu, me ajude, Shinobu. Em frente. Esse Oni que tá me seguindo aqui, Shinobu. Shinobu não tá fazendo nada. Por que a Shinobu não tá fazendo nada? Ela não tá me ajudando. Ela não gosta de mim. Ah, então vai ser eu por eu, galera. Vai ser eu por eu. Eu vou fugir, galera. Não é por nada, não. Sábio é o homem que foge e não vai de base, tá ligado? Esse quer ser um homem sábio. É sobreviver à batalha. Pronto, aquele bicho esquisito parou de me seguir, cara. Eu quero tá testando a força da minha respiração. Mas, escuta, aquele bicho não dá, não, cara. E olha só, galera. Aqui na frente eu encontrei algo que é bem intrigante, mano. Eu acho que o mais sábio vai ser explorar essa mansão aqui da frente. Vamos tá entrando aqui nessa mansão. Espero que tenha comido alguma coisa pra regenerar, galera. A minha vida não tá tão favorável, não. E eu ainda nem testei minha respiração. Mas, pelo fato, alguém já veio aqui. Espero que não esteja com muitos Oni, velho. Mas, ó, já teve pessoas aqui. Não perda não, cara. Eu vou ter que pegar esse ferro pra mim, velho. Vai saber se já é útil. Tá, e aqui tem comida boa. Tem bastante comida, pelo menos. Vou pegar esses alimentos aqui, galera. Também vou pegar esse futon. Vai ser bom pra eu dormir. Quero ver se eu encontro mais alguma coisa por aqui, rapaziada. Vamos ver. Mas, pelo que eu tô vendo, esse baú já foi explorado. Tem água, pelo menos. Vamos tomar essa água. Essa mansão é bem grande e segura, pelo menos. Consegui me regenerar praticamente tudo. E tem muitos Slayers aqui. Ufa, por isso que não tem Oni. É, e pelo que eu tô vendo, né? Minha Nishirin não dá tanto dano assim, não, galera. Ou eu não tenho força. Ela dá 9 de dano. Mas eu vou ficar derrotando esses Creepers aqui pra pegar XP e ficar mais forte. Boa. Mas a minha missão não é derrotar Creepers, não. A minha missão é derrotar Oni, cara. Então eu vou atrás de Oni mesmo pra lutar. Não tô nem aí. E aqui tem um Oni. Boa, vou poder lutar. Vem, Oni. Pra cima de mim. E toma, toma. E... Ai... É, galera. Eu ainda não sei usar muito bem a minha respiração, não, mano. Toma. Mas eu tô aprendendo. Eu não sei se essa é da minha respiração uma das melhores, mas eu tô aprendendo, galera. Eu tô aprendendo. Eu consegui derrotar um Oni. E se eu for ver aqui nas minhas missões, pra evoluir minha... Ah, que isso? Kill Demon War. E Kill Demon War. Eu tenho que derrotar vários Onis pra ficar evoluindo. Pô, da hora, galera. Da hora. Mas uma coisa que eu ainda não vi é se o meu pássaro passa a missão, galera. Ah, Multisagiri. Ele passa a missão. E olha aqui, ó. Tem várias missões mesmo, ó. Eu tenho que derrotar 12 Onis pra fazer a primeira missão. Não, tá errado. É derrotar o Lua Superior 2, galera. Não vai dar, não. Pra fazer isso, não. Ah, missão do Sabito. E Montisagiri. Da hora. Massa, galera. Massa. Mas eu acho que eu ainda não tenho força pra enfrentar o Sabito, não, galera. Eu acho que eu ainda não tenho força pra enfrentar o Sabito. Não é acho. Eu tenho certeza. E eu tô vendo várias coisas estranhas por aqui. E falando em coisas estranhas, eu acho que eu estou vendo duas coisas bem esquisitas aqui nessa vila, cara. É bom tirar algumas informações. E aí, manito? Que máscara é essa? Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, coloca de novo. Coloca, coloca. Oh, Everton, somos irmãos. Pois é, mano. Eu tô vendo aqui. Você pegou a do vento também. Aham. E esse cara aqui só... Calma aí, calma aí. Pra ficar mais bonita ainda. Que isso? Que isso, cara. Muito obrigado, mano. É porque eu já dei a minha, né? É verdade. Ainda bem que eu não vou falar de inspiração, porque se for a minha... Só tem uma forma. Mas a minha é forte, mano. Essa é a questão, entendeu? Bom, pelo menos eu tô vendo que todos os meus amigos estão começando a ficar forte, cara. Isso daqui é da hora. Vocês já enfrentaram alguns onis? Já. A gente já... Nossa. O inferior 2, fugiu do superior 6 e matamos muitos onis. Caraca. Então vocês estão aventureiros, né? A gente tá aventureiros, mano. Bota o mal aí, gente. Para de bater, por favor. Nossa, cara. Ô, eu acho que eu já vou embora daqui, porque o meu pássaro mandou uma missão pra mim, cara. Vocês têm pássaro? É, então... Ô, Iberts, vamos com ele. A gente tem, né? Mas, enfim... Qual que é a sua missão? Cara, é ir pro Monte Saguiri. Você tá indo pro lado oposto, mano. O Monte Saguiri é ali, amigo. É pra lá, ó. Você sabe onde fica o Monte Saguiri? Tá, vamos sair de lá. Acabei de sair daqui, ó. Ah, tá tranquilo. Mas antes de eu ir pro Monte Saguiri, eu vou pegar mais comida, mano. É bom, é bom. Vocês estão com fome? Cara, eu só tenho cinco pães, velho. Mano, eu tô com dois... Eu tô com três packs de pão, mano. O que que tá falando de pão? Ô, troca o pack aí, cara. Faz a boa. Ô, mano, mano. Toma aqui, ó. Toma aí, não. Toma aqui, ó. Pronto, eu dei um pack de pão hoje. Eu quero encontrar a gente. Ele saiu do crano demais, mano. Entendeu? É, então, mano. Eu quero encontrar vocês mais vezes, ó. Primeiro eu consegui uma máscara, agora eu consegui pão. O que que eu vou conseguir depois? Toma aqui, ó. Não sei, meu presente pra você. Meu presente pra você aí, ó. Que isso? Valeu, valeu. É, ó. É isso, mano. Agora eu tô de respeito. Tá muito bondoso. Eu pedi, ele não quis dar, não. Não, para de mentir, mano. Eu dei a inspiração da água pra ele, cara. O que que ele tá falando? Aí, ó. Que isso? Você tem duas inspiração? Eu tenho duas, eu tenho duas. Ó, mano, agora eu vou embora, velho. Falou. Eu não quero falar mais com vocês, não. Eu tô me sentindo mal. Eu tô me sentindo mal. Valeu. Mas, cara, pelo que eu tô vendo, os caras tão muito fortes. Eu tô ficando pra trás, cara. Vai ficar assim, não. Não vai ficar assim, porque a minha jornada só tá começando. Que isso?